Para o jogo da manhã, pessoal coletor do Clube Desportivo das Aves, 32ª jornada. Começamos com o Porto Canal, João Escudeiro. Boa tarde, Mr. em direto para o Porto Canal. Não posso deixar-lhe perguntar, porque acaba por ser o caso que marca a semana, em torno de Iker Casilhas. Pergunto-lhe como é que está, como é que a equipa reagiu, como é que se sente o grupo, como é que está o próprio Sérgio Conceição e o que é que nos pode dizer acerca de Iker Casilhas neste momento? Em termos métricos não posso dizer grande coisa, porque não sou um entendido na matéria, como deve compreender. Sei que a sua evolução é boa, que está bem. A equipa obviamente que sentiu isto da mesma forma quando acontece um problema do género na equipa, seja de saúde ou outro tipo de problema, a equipa é uma equipa muito solidária. Sentiram como se fosse cada um deles a passar por isso. No momento ficámos apreensivos, depois entretanto soubemos o que foi e da gravidade da situação, mas felizmente que o Iker está bem, a equipa está com ele e está extremamente unida a ele e à sua família, claramente, porque o futebol faz parte da vida, mas a vida em si é bem mais importante do que tudo o resto. Olá Sérgio, boa tarde, em direto passo para o TV Mais. O Sérgio antes de ser treinador é um homem, e naturalmente que viveu aquela situação do treino em que o Iker teve um problema. Imagino que de forma preocupada. Pergunto-lhe, o que é que se sentiu naquela altura? E como é que acha que o grupo sai deste episódio? Ainda mais reforçado em termos da União? Sim, isso aconteceu durante o treino, estávamos no meio de um exercício onde estavam dois guarda-redes a trabalhar e o Iker está a fazer outro tipo de trabalho. Quando percebi que ele estava com alguma dificuldade, já o fisioterapeuta que está de apoio ao treino tinha chamado os colegas e o doutor para perceber melhor a situação, onde rapidamente apareceram. No momento, devo-lhe confessar, não achámos que fosse algo muito grave, era só uma indisposição, como às vezes acontece. Mas depois do treino, houve mais 15, 20 minutos de treino, já um bocadinho, um treino um bocadinho, já não tão focados, não tão concentrados por essa situação. E no fim tivemos essa notícia, meia hora depois o doutor ligou-me logo a dizer o que é que tinha passado. E aí senti verdadeiramente que o plantel ficou chocado com a situação. No fundo foi isto. Eu acho que nós não precisamos de situações destas para unir o grupo, muito sinceramente. São situações que fazem parte, infelizmente fazem parte da vida. Eu tenho uma equipa, eu tenho um grupo muito solidário, com um espírito muito forte dentro do balneário. e que obviamente sentiu muito esta situação do Iga. Mas é com isto que temos que viver, agora temos é que ajudá-lo naquilo que é a sua recuperação. E com certeza que pode contar com toda a gente deste clube para que isso aconteça da melhor forma. Boa tarde, Sérgio. Pedro Tais Carreba para a RTP. Eu pergunto-lhe se já visitou o Casilhas, ou se não, naturalmente vai fazer, ou se já teve alguma palavra da parte dele, ou se lhe vai dizer alguma coisa. Não, já falei com ele, falo com ele diariamente, ao telefone, ou seja, nestes três dias. Mas de qualquer das maneiras, hoje o plantel vai visitá-lo, antes de irmos para estágio. Até porque neste período não se aconselha muito, aconselha-se alguma tranquilidade à parte do Iker, ou seja, que ele não seja exposto a momentos onde o coração possa bater um bocadinho mais forte, porque ao ver os colegas é normal que isso aconteça. Então temos de ter alguma precaução também naquilo que são as visitas neste período. Por isso está tudo feito também com atenção em relação a isso e obviamente sempre em comunicação com o nosso Departamento Médico para saber o que é que é melhor. Vister, e amanhã há esse jogo diante do Desportivo das Aves, três finais até o final do campeonato. Como é que encara este encontro entre estas aves de Augusto Inácio? É um jogo que temos que dar uma resposta de acordo com aquilo que é o futebol com o Porto. Ganhar, independentemente das dificuldades que poderemos encontrar. O Aves tem vindo a fazer uma segunda volta fantástica. Penso que, se contarmos os pontos daquilo que foi esta segunda volta, é o quinto classificado atrás do Braga. Isso por si só diz que fez uma segunda volta acima da média. Depois do Inácio pegar na equipa, penso que uma outra forma de jogar. A equipa apresentou resultados extremamente positivos e fora de casa principalmente. Nós estamos precavidos para aquilo que é esta equipa numa forma de jogar que em Portugal não é muito habitual. Vamos fazer tudo para... Não é muito habitual, mas a equipa já encontramos na estrutura inicial, porque depois, durante o jogo, não é uma linha de 5, por vezes encontramos uma linha de 7 até. Estou a dizer na estrutura inicial. Mas estamos prontos para o jogo. Dentro daquilo que é a dificuldade do jogo, queremos fazer um jogo consistente para que nos dê a vitória, que é isso que nós queremos. Muito boa tarde, Francisco David Ferreira, em direto para a TV24. Perguntava-lhe, em primeiro lugar, relativamente ainda a este jogo frente ao despedido das aves, e até porque ainda não falamos consigo depois do Benfica ter jogado em Braga. Hoje, Luís Gonçalves tem algumas palavras de reforço, digamos assim, da confiança na sua posição como técnico do Porto. Pergunto-lhe se isso de alguma forma é importante para si, até porque, imagino que já tenha digerido também ao longo da semana a reação dos adeptos depois do final do jogo em Vila do Conde, se isso de alguma forma o perturbou ou o incomodou. Em relação ao Aves, deixo-me, antes de mais, dar os parabéns à equipa que disputou esta Liga de Revelação, que foi um sucesso, na minha opinião, e que tão bem jogou e ganhou neste primeiro ano a Liga. Parabéns aos jogadores do Aves, que tiveram prestações que eu fui seguindo, fui seguindo a Liga de Revelação e, por acaso, através da TVI. E tive a oportunidade de ver este final de loucos quase, com o título a ser disputado a três equipas e onde o Aves acabou por ganhar no último minuto, com o Rio Ava a perder também nesse mesmo minuto, tinha que fazer o golo, mas entretanto o Aves ganhou e acho que o campeão acaba por ganhar com mérito. Em relação às palavras do Engenheiro, o Engenheiro é um portista como eu e como muitos, que sente o clube, que aquelas palavras que penso eu, se não me engano, foi uma surpresa para mim, porque foram, ou seja, aquela entrevista foi feita depois do jogo dos Sub-19, que tão brilhantemente ganhou a Youth League, ou seja, foram campeões da Europa Sub-19 e hoje saiu, tenho que perguntar ali ao senhor do jogo porque é que saiu hoje, não faço a mínima ideia e qual era o conteúdo dessas mesmas, dessa entrevista, penso que são palavras bonitas que a mim não me, quer dizer, não me mete diferente, não fico diferente por isso, porque eu falo todos os dias com o Engenheiro, trabalho diretamente com ele diariamente, não era preciso dizer-lhe no jornal, pode dizer-me a mim diretamente, se ele achar aquilo que disse no jornal. Por isso, a mim não é mais do que isso, são palavras de quem sente muito o clube, isso eu sei, de quem vive o clube de uma forma muito apaixonada, porque é um protista como o Presidente e como tantos outros que trabalham nesta casa e que duma dedicação enorme, não mais do que isso. Em relação àquilo que foram as palavras do Engenheiro, não é na pequena ideia? Em relação aos leitos daquelas gerações, em três semanas? Uma coisa, os anos passam e nós vamos ganhando alguma maturidade e percebendo que, por vezes, antes de fazermos algo, é preciso refletir bem naquilo que vamos fazer. Porque eu digo-lhe uma coisa, a mim também, para apetir às vezes, rasgar a camisa perante a alguns comentadores, apetir, mas às vezes rasgar a camisa perante a alguns comentadores que muitos deles percebem menos, se calhar, de futebol que eu de golfe ou de direito. Por isso, isto, eu acho que o importante é olhar para aquilo que é o Mar Azul, a nação portista, que tem que estar unida até ao final da Taça de Portugal, ou seja, até dia 25 de maio à noite, depois da Taça de Portugal e depois aí faremos as contas. Agora, uma coisa que eu não tenho dúvidas é que esta, continuo a dizer, é uma época a Porto. Tivemos a final da Taça da Liga, estamos a final da Taça de Portugal, vamos disputar o campeonato até o último jogo, isso eu tenho a certeza, e já ganhamos a Supertaça. Os Sub-19, e quando eu disse antes do jogo com a Roma, o Futebol Clube Porto é um clube top mundial, bem-se a verificar que realmente somos grandes e também nos Sub-19. E aproveito também para dar os parabéns, já o fiz pessoalmente, mas aproveito para dar os parabéns ao Mário Silva e à equipa de Sub-19 e a toda a Futebol Clube Porto, no fundo, somos campeões da Europa de Sub-19. Isto é que é importante. Sérgio, boa tarde. Bem direto para a Cic Notícias. Voltando às palavras do Luís Gonçalves na entrevista de Oso, e pegando naquilo que o Sérgio disse no final do jogo frente ao Rio Ave, que assumia a responsabilidade se tivesse de pegar na mala e ir embora e ir embora, perguntava... São várias malas, várias malas, porque a minha casa tem cinco filhos. Perguntava-se se foi uma afirmação feita à quente no calor daquele resultado ou se mantém isso, pegando até nas palavras do Luís Gonçalves que diz que este o Futebol Clube Porto que é a sua casa. Ou seja, não há quente nem é frio, eu sou aquilo que sou e quando digo assumo e tenho uma palavra só. Ponto. Se o Presidente achar que eu devo ficar e se eu achar que nós temos condições por lutar por títulos, obviamente que fico porque gosto muito do Futebol Clube Porto, gosto muito desta casa e pertenço a esta casa. Boa tarde, Sérgio. Estamos em direto para a Bola TV. O Presidente há dias deixou mais ou menos essa promessa no ar. Pergunta ao Sérgio, já falou aqui várias vezes nesta conferência dos Sub-19, se acredita que alguns jogadores podem ter lugar no plantel da equipa principal na próxima época ou pelo menos na pré-temporada? Eu acredito que eles têm muita vontade de chegar à equipa principal e acredito muito naquilo que é o potencial, o valor deles. Mas atenção, estamos a falar da equipa principal onde a competitividade é grande, onde existem jogadores e nos campeonatos e nas competições nós estamos inseridos jogadores de uma experiência incrível e não é a mesma coisa, de afrontarem sempre Sub-19 e passarem para um patamar mais elevado. É preciso dar oportunidade sem dúvida ou somente nenhuma e eu isso já disse ao Presidente e acho que faz todo o sentido alguns dos jogadores e fui eu primeiro porque eu estou ligado e estou atento àquilo que se faz não só nos Sub-19 como na equipa B como nos Sub-17 como nos Sub-15 eu sigo a formação e acho que alguns têm potencial para numa primeira fase estarem connosco isso sem dúvida nenhuma e até já dei os nomes veja lá mas outra coisa é num salário de dedos terem sucesso amanhã isto não é assim não é bem assim por isso tem que ter alguma calma alguma calma naquilo que que se sonha nesse sentido porque o futebol porque o futebol o futebol não é não é fácil no sentido de que nós somos vistos e analisados sempre por aquilo que nós fazemos em termos de resultados somos observados naquilo que são são resultados porque eu dou o exemplo deste exemplo do jogo do Rio Ave até os 84 minutos estamos a fazer um jogo completamente tranquilo um bom jogo em Vila do Conte em 5 minutos tudo mudou eu era bestial até os 85 passei a ser a besta dos 85 aos 93 aos 94 ou seja e o futebol é muito isto é muito aquilo que se passa no momento é muito é muito o resultado e para se obter esses resultados não é não por vezes com com a facilidade que se querem fazer jogadores e plantéis e por aí fora e vamos entrar aqui no outro discurso que eu tinha aqui para falarmos aqui mas durante muito tempo Olá, bom dia Sérgio Bom dia Depois de Vila do Conde no final do jogo pôs os jogadores cara a cara olhos nos olhos com os adeptos durante alguns minutos foi para os responsabilizar e isto é uma pergunta e depois na sequência desta pergunta se depois deste empate como é que consegue motivá-los ainda para lutar pelo título quando estão poucas as rodadas para o final e a dois pontos do Benfica Não, não quero especializar ninguém não é dessa forma aquilo que eu tenho a fazer eu dou sempre a cara sou o líder máximo da equipa dou a cara para uma equipa que deu que deu muito nós não podemos não podemos esquecer aquilo aquilo que é o futebol com o Porto ou aquilo que era o futebol com o Porto quando eu cheguei aqui ok uma situação extremamente complicada sem podermos fazer uma aquisição e aquilo que ganhámos ano passado é aquilo que fizemos ano passado não só naquilo que foi potenciar os ativos do clube os jogadores ok mas também em títulos este ano tivemos uma contratação que custou um bocadinho mais que foi a da Militão que já teve sete vezes o retorno ok o resto foi aqui no no mercado nacional ou seja como alguém dizia algum comentador que eu tenho carta branca no mercado mas é uma carta branca se calhar é uma carta branca sem cheque isso aí fica mais difícil é só para perceber que isto eu não quero tirar aqui os louros andar aqui a dizer não mas eu faço isto faço aquilo e sou este ou aquele não e o grupo não tem que estar mérito a este grupo e obviamente que aquilo que nós fizemos depois ir ao encontro daquilo que me estava a perguntar aquilo que fizemos depois do jogo foi uma desilusão enorme uma frustração enorme para toda a gente e como nós fazemos sempre vamos agradecer ao público que nos tem apoiado de uma forma incrível e naquele momento acabamos de ficar ali um minuto um minuto e meio não sei como fazemos em todos os jogos e não era por perdermos dois pontos neste caso queremos virar a cara a quem nos apoiou o ano todo depois aquilo que houve isso é outra situação é outra história se pergunta sou de acordo não estou nada de acordo Ok meus senhores muito obrigado a conferência de imprensa de Sérgio Conceição tendo em vista esta antevisão do encontro do Desportivo das Aves e eu estou falando e eu estou falando do desilusão